Fala aí galera, beleza? O Fernando aqui na área e hoje a gente vai falar sobre o princípio de Le Chatelier. Isso daqui tem uma parte a ver com os módulos relacionados com o equilíbrio químico. E o princípio de Le Chatelier trata justamente das alterações que acontecem no equilíbrio químico e faz com que ele mude de composição. Obviamente, a constante em si do equilíbrio não muda. Mas o que vamos mudar é que para cada tipo de alteração possível que eu tenho naquele sistema eu posso mudar, por exemplo, a composição dos compostos ali presentes. Só lembrando que isso aqui é do módulo 20 de Química 2, para vocês se orientarem aí na postura de vocês e nas aulas também. Tá bom? Vamos para lá. Conceitos essenciais. O princípio de Le Chatelier afirma que se alguma interferência externa perturbar o equilíbrio químico, o próprio sistema sofre mudanças no sentido oposto à influência que o perturba e, se possível, estabelece um novo estado de equilíbrio. Ou seja, o que significa aqui? Que se eu tenho uma reação acontecendo de alguma forma, seja no sentido direto ou no sentido inverso, se eu modificar as coisas ali existentes, se eu mudar as condições de pressão, as condições de temperatura, a quantidade de reagentes no meio, etc, etc, eu posso fazer com que haja uma perturbação ali no equilíbrio, né, obviamente, e, eventualmente, o sistema faz com que haja uma reorganização total para que o equilíbrio seja atingido mais uma vez nessas novas condições ali adquiridas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma reação e essa reação tem equilíbrio, tá, eu estou a 20 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura para 50 graus Celsius, eu estou perturbando o sistema, então agora o sistema vai ter que se reorganizar para que ele, nessa nova hora de temperatura, atinja mais uma vez o equilíbrio, tá. E, falando em temperatura, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a influência da temperatura no equilíbrio químico, tá. Então, aqui está escrito o seguinte, Quando a temperatura do sistema reacional aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido de absorção do calor, ou seja, favorecendo o sentido endotérmico. Já o resfriamento do sistema causa o efeito oposto, desloca o equilíbrio no sentido de liberação do calor, auxiliando a reação exotérmica, ou seja, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, do nosso, dessa reação aqui, que é a reação de decomposição, tá, do tetróxido de nitrogênio, que é o N2O4. Ele se decompõe em duas moléculas de NO2, tá. O processo inverso seria o processo da dimerização do nosso NO2, tá. O NO2, ele se dimeriza para formar o N2O4. Esse processo aqui de decomposição, ele é um processo endotérmico, tá. O que isso implica para a gente, então, que esse processo aqui, desse composto N2O4, se decompondo NO2, ele absorve energia, tá. Então, no sentido direto, no sentido direto, ele está absorvendo energia. Então, a gente bota calor aqui, ele absorve calor do ambiente que seja, e ele transforma-se em NO2, tá. Então, processo endotérmico. Se eu, quando eu forneço calor para ele, ele tende a formar NO2, então, quanto mais calor eu forneço, mais NO2 vai ser formado, tá. Então, o que isso implica? Isso implica que, se eu aquecer esse sistema, eu estou aumentando a demanda de energia que eu estou fornecendo, então, eu estou aumentando a demanda de calor, e com isso, a temperatura aumenta. Então, se a quantidade de calor aumenta, a temperatura também aumenta, então, quando a temperatura for aumentar, eu observo que esse equilíbrio se desloca para produzir o quê? Mais NO2, tá. Justamente com o processo direto, ou um processo endotérmico. Então, aqui na imagem, a gente está vendo aqui, eu tenho o meu frasco, o meu balão, ele tem mistura de gases, NO2, O4 e NO2. Quando eu aqueço essa mistura gasosa, eu observo que ele fica mais escuro, ele fica mais castanho, justamente porque o NO2, ele é um gás acastanhado, tá. Então, quando você aquece o sistema, ele vai tender à formação de NO2, e a concentração de NO2O4 vai diminuir nesse sistema aqui, beleza. Agora, se eu pensar de forma oposta, se eu pensar no caminho inverso da reação, no sentido inverso, se eu pensar em termos de termodinômica, se o caminho indireto é endotérmico, o caminho inverso é o quê? Exotérmico. O que isso significa, então? Que o caminho inverso sendo exotérmico, ele vai fazer o quê? Vai liberar calor. Então, o NO2, quando ele se junta, as duas moléculas de NO2 vão se juntar, eles, vai para formar o NO2O4, esse processo libera calor no meio. Então, o que ele está fazendo? Ele está jogando calor para fora. Calor está indo para fora. Se o calor está indo para fora, então a quantidade de calor está fazendo o quê? Está diminuindo. E se a quantidade de calor diminui, a temperatura diminui, tá. Então, qual a implicação disso? É que, se eu pegar esse mesmo frasco inicial aqui, e esfriar o sistema, a tendência é que ele, é que o equilíbrio se desloque para o sentido exotérmico, tá. Então, nessa reação aqui, o sentido exotérmico é o oposto ao sentido direto, que é o inverso. O sentido inverso aqui é da produção de NO2O4. Então, a quantidade de NO2O4 aumenta, enquanto a quantidade de NO2 vai diminuir, porque ela está sendo consumida para formar mais NO2O4. O que isso significa, então? Bom, se a minha reação é exotérmica, tanto inversa quanto direta, tanto faz, se a minha reação é exotérmica, ela vai ser favorecida, ela vai ser favorecida quando a temperatura diminuir, tá. Então, se eu diminuo a temperatura, então eu favoreço o processo exotérmico. Mas agora, se o meu processo for endotérmico, tanto faz se esse processo endotérmico é direto ou inverso, se você está participando do sentido inverso da reação ao oposto, caso a temperatura aumente, é o sentido endotérmico que vai ser favorecido, tá. Então, essa aqui é a minha reação básica da influência da temperatura, tá. Outro tipo de influência possível, agora eu vou usar a mesma reação aqui, só para a gente tentar entender, né. É a influência da pressão. Em alguns lugares, em vez de falar que é a influência da pressão, falam que é a influência do volume, mas teoricamente, tanto faz se vai ser a influência da pressão ou do volume, né. Porque um é inversamente proporcional ao outro. Para eu diminuir a pressão, eu tenho que aumentar o volume, e para eu aumentar o volume, e para eu diminuir o volume, eu tenho que aumentar a pressão, né. O volume da pressão, aqui ó, o aumento da pressão pela diminuição do volume desloca o equilíbrio no sentido do menor volume gasoso. Ou seja, no sentido em que há menor número de mols de gás, tá. Então, o aumento da pressão pela diminuição do volume desloca no sentido de menor volume. Beleza. Enquanto a diminuição da pressão pelo aumento do volume desloca o equilíbrio no sentido de maior volume gasoso. Ou seja, no sentido que há mais número de mols de gás. Vamos pensar aqui então. Eu tenho esse sistema aqui inicial. Ele está com uma pressão P qualquer e um volume V qualquer, tá. Então, aqui estou nessa condição aqui. Quando eu pego esse êmbolo aqui e coloco mais um peso, eu faço com que a pressão aumente. A pressão aumenta e o volume diminui. Então, o volume aqui inicial é maior que o volume final e a pressão final é maior que a pressão inicial. Justamente porque eu estou diminuindo o volume. Quando eu diminuo o volume, eu vou provocar um deslocamento no equilíbrio para o lado da reação que tiver a menor quantidade de quando eu diminuo o volume eu vou deslocar a minha equação para o lado daqui da minha reação que tiver a menor quantidade em mols daquela substância. Aqui nesse caso, por exemplo, se eu ver aqui na parte reacional eu vou ver que eu tenho um mol de reagente um mol de reagente e eu tenho dois mols de produto. Se eu diminuo o volume eu vou deslocar para o lado do reagente. Nesse caso aqui. Por quê? Porque é justamente o lado que tem a menor quantidade em números de mols. Agora, se eu aumento o meu volume digamos que eu saia dessa posição aqui e volto para essa posição aqui. Eu faço isso e estou aumentando o volume. Ou seja, eu estou diminuindo a pressão. Porque quando o volume diminui a pressão aumenta. E quando o volume aumenta a pressão diminui. Então, vamos só pensar nessa relação aqui. e quando o volume aumenta a pressão diminui e quando isso acontece o equilíbrio ele se desloca para onde? Para a formação do lado do sentido reacional ou melhor dizendo em que tem maior quantidade em número de mols de reagente. Então aqui, por exemplo, seria os meus produtos. Os meus produtos seriam mais favorecidos na primeira condição e aqui na segunda condição seriam os meus reagentes. Lembrando que essa relação aqui de pressão só funciona se os componentes da reação forem gases, tá? Se os componentes forem gases. Se você estiver falando de uma solução aquosa aí você já não tem como falar da influência da pressão, tá? Agora, se a gente estiver falando de fato de um ambiente gasoso aí sim, aí é de boa. Vou trazer aqui outro exemplo. se eu tiver essa seguinte reação aqui genérica, olha, 2A mais 3B gerando um C. É bem genérico só para a gente visualizar aqui, né? É... Isso aqui é o equilíbrio. Tá, beleza. Se eu tomo um equilíbrio qualquer aqui e se eu aumento a minha pressão, vou aumentar a minha pressão. Para que lado o equilíbrio vai se deslocar? O que a gente pode pensar? Bem, se eu estou aumentando a minha pressão, significa então que o volume está fazendo o quê? Está diminuindo. Então, se o volume está diminuindo, para que lado o equilíbrio vai ter que se deslocar? Vai se deslocar para o lado que tem o menor número de mols. E qual lado tem o menor número de mols? O lado dos produtos. Então, o equilíbrio quando eu aumento a pressão aqui vai se deslocar para formar mais produtos justamente por você compensar o menor espaço ali disponível. Tá? Agora, se fosse ao contrário, se eu em vez de aumentar a pressão, diminuir essa pressão. Se eu diminuísse a pressão, eu terei que pensar no seguinte. Como eu estou diminuindo a pressão, significa então que eu tenho que aumentar o volume. Se eu estou aumentando o volume, então eu tenho que deslocar no sentido que tem o maior número de mols. O sentido aqui dos reagentes, se você reparar, tem 2 mais 3, 5 mols. Comparando aqui só 1 mol nos meus produtos. Então, se a pressão diminuir, a tendência é que o equilíbrio se desloque para os meus reagentes. Tá? agora, a gente já falou de temperatura ou pressão, falta falar da quantidade de substâncias ou concentração, concentração das substâncias ou pressão parcial, o que seja. o fração molar, enfim. Isso aqui é mais fácil de entender. O aumento da concentração de uma substância X desloca a reação no sentido de consumo de X. Da mesma forma que diminui a concentração da substância Y, a reação se desloca no sentido de produção de Y. O que isso significa, então? Que sempre vai existir uma compensação. se eu aumento alguma coisa, seja produto ou reagente, a tendência da reação, a tendência daquele processo em equilíbrio, é que ele consuma tudo, ele consuma o processo, ele consuma aquela coisa que você deixou em excesso para justamente o equilíbrio se reestabelecer. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui que mostra aqui para a gente essas revações. Então, aqui é essa mesma reação aqui do N2O4 gerando 2NO2. Então, aqui no início você tem o começo da reação, as concentrações iniciais do N2O4 é de 1, 1 mol por litro, e a concentração inicial do NO2 é 0. Daí, o N2O4 começa a reagir para o do N2O2 e chega o momento que a gente atinge o equilíbrio mais ou menos aqui. Aqui é o quê? 0,75 diria e aqui é 0,5 para o NO2. Então, aqui a gente tem essa situação de equilíbrio dos dois. Então, está bonitinho aqui, uma constante K qualquer, aquela coisa toda. Só que aí, quando eu chego nesse ponto aqui de tempo, o que eu fiz aqui no sistema? Eu adicionei uma quantidade de N2O4. Eu coloquei aqui, esse ponto aqui mais ou menos quanto? deve ser 1,75 talvez? É. 1,75. Então, aqui, o meu N2O4 estava aqui a 0,75. Eu adicionei 1 mol em termos de concentração do N2O4. Aí, a concentração total foi para 1,75 mols. Aí, eu estou nesse ponto aqui agora, mais em cima. quando eu fiz isso, olha só o que aconteceu. Eu balancei todo o meu equilíbrio. E para que o sistema chegue novamente nesse equilíbrio, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a consumir os reagentes ali. O N2O4, como ele está em excesso, ele vai ser consumido e a concentração dele vai diminuir. Mas, como o NO2, que é justamente o meu produto, que ele é formado a partir do N2O4, a tendência é que a concentração de NO2 aumente. Está vendo? Como está sendo descrito aqui. Até que, novamente, atinja o equilíbrio, que nesse caso aqui, esse equilíbrio aqui foi mais ou menos 1,70 de concentração por N2O4. E aqui foi mais ou menos 0,75. Aí, de novo, aí se eu diminuir a concentração de um reagente, se eu conseguir remover aqui, se eu tirar o NO2 por algum motivo, né? Quando eu faço isso, se eu fizesse isso, o que iria acontecer aqui? Ou eu observar que a concentração aqui de NO2O4 também ia diminuir. Ia diminuir para justamente compensar essa perda e a concentração de NO2 que eu perdi ia tentar se restabilizar. Até que eu atingisse, mais uma vez, um novo equilíbrio. tá? Se eu tirasse a quantidade de NO2O4, né? Se em vez de eu adicionar, tirar o NO2, eu tirasse o NO2O4, o que aconteceria? Se eu diminuir aqui, a tendência que a quantidade de NO2 a tendência é que a quantidade de NO2 diminua para o quê? Para justamente reestabelecer a quantidade que ele tinha ali antes, tá? Então teria algo mais ou menos assim. Então, eu sempre vou ter uma relação de compensação quando eu estou falando de 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 equilíbrio, tá? Ou seja, se eu aumentar a concentração aqui, a concentração aqui vai aumentar justamente para compensar esse excesso. Se eu diminuir a concentração aqui, a concentração aqui vai diminuir para formar justamente aquilo que eu tirei daqui. Se eu aqui, eu aumentasse, a tendência aqui também aumentasse justamente para tentar consumir aquilo que está em excesso, tá? Então, essas são as relações básicas que a gente tem quando a gente coloca mais de agente, X ou Y, ou quando a gente remove reagente X ou Y, tá? E é interessante falar o seguinte, que é justamente aqui que o princípio de L'Extratelier se mostra mais evidente, tá? Porque nas outras relações aqui, tanto de temperatura quanto de pressão, um dos maiores problemas envolvendo aqui é que eles alteram a constante de equilíbrio. por mais que eles cheguem em um novo equilíbrio, aqui as constantes de fato se modificam, porque o valor de uma constante ela depende de dois fatores. A constante qualquer, K, ela sempre vai depender, K-Eq, né? Falando de uma constante de equilíbrio genérica qualquer, ela sempre vai depender da temperatura e da pressão. Então, se eu modifico a temperatura na qual eu estou analisando a constante de equilíbrio daquele sistema ou a pressão, então eu sei que essa constante vai se modificar de alguma forma, tá? Mas aí já são conceitos, digamos, termodinâmicos mais aprofundados. Mas a princípio, o princípio de Le Chatelier ainda se mantém verdadeiro. De fato, quando eu altero a temperatura, a tendência é que o equilíbrio se desloque para compensar essa variação de temperatura. A mesma coisa é a pressão. Quando eu modifico a minha pressão, usando, por exemplo, a variação de volume, eu também vou observar isso. Quando eu modifico a quantidade de substâncias, ou seja, as concentrações, eu também observo essa variação para que o equilíbrio se reestabeleça. Só que aqui, quando eu falo de quantidade de substâncias, aí sim, eu vou ter uma constância na minha constante. A minha constante fica constante. Porque a constante, constante de equilíbrio, se eu estou falando de um sistema que, eventualmente, uma hora vai entrar em equilíbrio, a quantidade de substâncias que você coloca ali inicialmente não vai ter essa influência como a temperatura e a depressão tem. E, por último, eu quero falar da relação existente com o catalisador. Isso aqui é muito comum as pessoas errarem, como falo de catalisador, quando a gente trabalha com o catalisador e tal. Porque o catalisador é o seguinte, o catalisador, qual o papel do catalisador principal? O papel do catalisador é que ele vai alterar a energia de ativação da minha reação. E quando a energia de ativação modifica, normalmente o catalisador faz com que a energia de ativação diminua, a velocidade da reação aumenta. Só que isso não altera de nenhuma forma, isso vai alterar o meu equilíbrio químico. O equilíbrio químico ainda vai ser o mesmo. As concentrações no ponto máximo do meu equilíbrio químico ainda vão ser as mesmas. Isso não vai alterar. Então, o que vai ser modificado? O que vai ser modificado é o tempo que o equilíbrio pode ser atingido ou não. Então, aqui está escrito o seguinte, a lição do catalisador em um sistema de equilíbrio diminuirá a energia de ativação nas reações direta inversa de maneira igual. Então, o sentido inverso e o sentido direto vão diminuir de forma proporcional. Beleza. Aí depois, consequentemente, as velocidades também serão aceleradas igualmente, não havendo, portanto, deslocamento do equilíbrio. até porque a velocidade é uma relação de quê? A velocidade é uma relação de concentração e tempo. Então, se eu estou diminuindo o tempo, se a concentração é a mesma, a velocidade vai aumentar. Agora, se eu pensar em termos de equilíbrio, quando você calcula matematicamente a sua constante de equilíbrio, o que você leva em consideração? Você não multiplica a concentração de produto e divide pela concentração de reagente? E quando é que você coloca ali a relação de velocidade? Quando é que você coloca a relação de tempo em si? Nenhum momento. Ou seja, não existe uma relação de fato direta do equilíbrio com a cinética química do processo. Aí, por último, a adição do catalisador faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas não afeta o valor da constante nem provoca deslocamento. Isso é muito importante. O que o catalisador faz é o seguinte, é que faz com que o equilíbrio seja atingido em um tempo menor. Só isso. Então aqui, por exemplo, eu vou ter essa mesma reação que a gente está vendo até agora, do N2O4 em equilíbrio com o NO2. Inclusive, essa reação aqui você pode procurar no YouTube depois. Tem vários vídeos no YouTube dessa reação. É uma reação clássica. Acho que todo mundo, qualquer pessoa que já fez química na faculdade, já se deparou com essa reação aí. É uma reação bem interessante. Você vê essa modificação. Eu falei o lance ali da variação de temperatura e de fato, se você pegar aquele frasco castanhado com aquele gás castanho e colocar no gelo, no banho de gelo, você vê ele ficando praticamente color. Aí quando você aquece numa água quente, normalmente aquece na água quente, você vê ele ficando bem castanho, mas é um castanho muito forte, mostrando ali que existe a presença de NO2. O NO2 é um gás justamente castanho. Mas eventualmente se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar essa brincadeira aí. O que eu queria falar é o seguinte, nesse primeiro balão aqui, eu vejo que eu tenho o NO2A4, só ele puro, gasoso, uma consideração de 1 mol por litro. Ah, eu deixei ele aqui com o tempo, a 100 graus Celsius, aí no decorrer do tempo eu observei o seguinte, que eu cheguei no equilíbrio químico onde a concentração de NO2A4 é 0,74 uma por litro e a concentração de NO2 é 0,52 mais por litro. Então esse aqui é um equilíbrio atingido aqui. Vamos supor que eu comecei um tempo T0, T0 minutos e aqui no final eu estou com o tempo T30 minutos. vamos chegar a ser 30 minutos então, essa reação aqui é mega rápida. Acontece segundos para acontecer, mas aqui eu só estou ilustrando. Se bem que eu vou deixar até em segundos mesmo, que está a 100 graus essa relação aqui, então ela vai ser bem rápida. 30 segundos. E aqui embaixo eu estou pegando o NO2A4 um catalisador qualquer a 100 graus Celsius, 1 mol por litro, ou seja, a mesma condição inicial, tempo T0 segundos. Só que agora como eu estou com o catalisador, a reação ela não vai atingir o equilíbrio a 30 segundos como está aqui. Ela vai atingir o equilíbrio a 10 segundos. Então, no tempo de 10 segundos eu consigo observar que as concentrações se estabilizaram nesses valores aqui, 0.74 e 0.52, enquanto aqui em cima é 30, demorei 30 segundos para chegar nessa estabilização. ou seja, o catalisador aumenta a velocidade na qual o sistema atinge o equilíbrio, se eu fizer um gráfico aqui bobinho, eu posso observar o seguinte, que ele ele chega nesse ponto aqui no equilíbrio em relação ao tempo e concentração, só que se eu tivesse o catalisador o equilíbrio provavelmente ia ser atingido em um tempo bem menor daquele que seria o comum na ausência de um catalisador. Tá bom? Então, gente, é isso. Essas foram as considerações básicas que a gente tem para o princípio de Le Chatelier. Espero que vocês tenham entendido e caso vocês tenham alguma dúvida aí vocês podem entrar no contato com os canais do Força Máxima, vocês podem falar com o seu professor de Química também, tá bom? E é isso daí. Tá, gente? Fernando aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.